E aí galera, beleza? Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha de um geladinho gourmet de maracujá. Muito fácil, rapidinho de fazer, fica delicioso. Espero que vocês gostem, se você gostar, não esquece de deixar um like aí para fortalecer o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, me siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Então galera, dá para você faturar muito com esse geladinho, aumentar a renda da sua família. Bora lá aprender essa receitinha? Então galera, vamos lá começar? Vamos precisar de um litro de leite líquido, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, polpa de um maracujá. Eu tenho aqui umas raspinhas de chocolate, para a gente dar aquela incrementada, a gente vai ficar saboroso. Uma barra de chocolate, ela estava na geladeira, eu peguei com a faquinha e aí eu fui somente raspando assim, para fazer essas lasquinhas de chocolate que a gente vai colocar. Vamos precisar também, gente, ó, de um suco em pó, desse aqui. Vamos precisar de saco para geladinho. Bora lá começar logo essa receita, né? Então galera, no liquidificador vamos acrescentar o leite líquido. Um litro de leite líquido, vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos colocar também o creme de leite. E vamos acrescentar um pacotinho de suco em pó, sabor maracujá. Vamos bater por uns 3 minutinhos. Então galera, a gente esqueci de falar para vocês, mas vou acrescentar aqui também, ó, meia xícara de açúcar. Essa xícara aqui é de 240 ml. Ó, meia xícara. Vou acrescentar aqui. Bater. Então galera, terminei de bater aqui, ó, todos os ingredientes no liquidificador. Gente, não é preciso acrescentar liga neutra, porque o creme de leite já dá toda a cremosidade que a gente precisa para o nosso geladinho. Então por isso que eu não acrescentei. Ó, agora a gente vai pegar aqui o saquinho. Eu estou usando aqui, gente, esse saquinho, 5 por 24 é a medida do saquinho. Mas tem um maiorzinho que esse, que é o 6 por 28. Dá para vocês usarem também. E aí a gente vai colocar, ó. Vou colocar um pouquinho. Vou abrir aqui assim, ó. Vou colocar o saquinho. Vou colocar uma colherzinha. Aqui do nosso maracujá. Olha, gente, eu não fiz a calda do maracujá. Porque já vai bastante açúcar no nosso geladinho. Então acho que não tem necessidade da gente fazer uma calda. Eu coloquei a fruta mesmo aqui, assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Com o auxílio do funil. E aí eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho do chocolate. Ó, gente, ó. Segura aqui assim. Vou enrolar. E aí, ó. Vem um aqui. E dou um nozinho. A gente deixa a forma, tá vendo? Fica bem apertadinho. Vou fazer mais um. Para vocês verem. Vou abrir a roupa do saco. Coloca um pouquinho aqui, ó. Da roupa do maracujá. Uma colherzinha. Espalho. Olha, gente, ó. Aí vem aqui. Um pouquinho do chocolate. Barra colou, ok? Enrolo, para ficar bem apertadinho. Do vinho e do nozinho aqui, ó. Vou fazer aqui com todos. E aí volto para mostrar para vocês. Então, galera. Terminei de fazer aqui o nosso geladinho gourmet de maracujá. Então, galera. O custo para fazer sem geladinho desse aqui gourmet é R$70,00. O lucro, você vendendo esse geladinho aqui a R$1,50, você vai ter um lucro de mais de 100%. Você vai ganhar R$80,00 de lucro a cada 100 geladinho. Então, galera. Dá para faturar muito. Muito mesmo. Mais de 100% de faturamento com o geladinho gourmet. Gente, eu tenho uma indicação para vocês. Vou deixar um link aqui na descrição de um e-book com mais de 100 receitas de geladinho gourmet. Vai ensinar para vocês todo o passo a passo de como você preparar e vender o seu geladinho, lucrar, faturar e aumentar a renda da sua família. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Não esquece de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que estejam precisando de ganhar aquela graninha extra. Dá para faturar muito vendendo geladinho gourmet. É só você clicar no link e vai ter uma promoção super especial para você. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí. Compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima dica. Fui! Tchau! 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 Tchau!